Galera, ontem chegou aqui o evento Centurhões, que é um evento secundário dentro da temporada do FIFA Mobile. Apesar disso, meus amigos, eu gostei muito de algumas cartinhas aqui, principalmente por conta da qualidade. E nesse vídeo aqui, meus manos, eu acabei farmando tanto a carta do Raul Albiol quanto a carta do Miguel Almirão. E vamos testar essa cartinha do jogador paraguaio, que é um ponta-direita de geral 112, muito fácil de farmar. Nesse desafio aqui, galera, eu gastei nada mais, nada menos que a carta do Donovan, que foi a carta 111 que a gente ganhou ali no Contratações Misteriosas. E dei um jeito naquela carta que não tinha vez aqui no meu elenco. Então, peço a você que deixe o like aí, se inscreva no canal. Estamos de volta ao nosso Habitat Natural. Inclusive, temos aí muito conteúdo pra postar pra você. Então, se inscreve aí também, pra dar aquela força pra gente e chegarmos a mais e mais pessoas. Vale lembrar que mais cedo fizemos um pack open muito top aí, do evento aí Centurhões barra Oferta do Pelé. Mitamos, inclusive. E é isso, meus manos. Bora que bora, sem mais enrolação. E assim, minha tropa, é uma troca muito fácil, né? Você casa uma carta de geral 108 e uma de geral 109. Que, inclusive, aquelas cartas flashbacks, que eram cartas antigas ali que a gente ficou na expectativa. Que elas coubessem ali nas trocas ali de fundamento. Dá pra casar elas aqui. E elas são cartas bem baratinhas, né? Estão ali na média das 1 milhão e 800 mil coins, 2 milhões e 900, entre outros. Nas últimas horas, até sumiram um pouco do mercado. Mas não acho que é bicho de sete cabeças. Na carta 110, toda hora a gente tá ganhando carta 110. Então, mal ou bem, é só jogar uma aqui que não tem utilidade pra você. E a carta 111 que eu utilizei pra poder finalizar essa troca, foi essa carta aqui, ó. A carta do Donovan. Peguei ali, joguei na troca sem dó e simplesmente resgatei a carta do Paraguai. E pra uma carta 100% gratuita, ela já começa à frente de outras, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ela tem entrosamento coringa pra jogadores do Newcastle, né? Então, pode melhorar a química de muitas equipes. Sobre questão de stats, manos, vamos começar aqui citando algumas coisas interessantes. É uma ficha bem completa, né? Podemos destacar a velocidade média, podemos destacar a finalização e, inclusive, muitos recursos técnicos. Individualmente, também uma carta diferenciada, bem acima da média pro 112 que a gente tem aqui dentro do FIFA Mobile. E, mal ou bem, tem o impulso top, que é o impulso de agilidade. Se pararmos pra pensar na força, meus manos, talvez não seria algo interessante, né? Mas sabemos que força pra alguns tipos de ponta nem fazem tanta diferença, não é mesmo? Então, assim, vamos passar a batida e vamos passar o pano. Sobre pé bom, temos um dilema. 5 barra 3 é um pé bom bem complexo. Que, ao mesmo tempo que ele é bom pra quem gosta de jogar com perna trocada, ele não é bom pra jogadas de linha de fundo. Mas, assim, dá pra utilizar. Fôlego muito top, fim das 4 estrelas. Dedicação aqui, avançado à defesa e média ao ataque. Ué, isso tá bem estranho. Altura, 1,74 e peso de 70 quilos. É uma carta de um jogador bem leve, tá, rapaziada? Assim. Mas tem algumas coisas que a gente deve considerar aqui que não são tão interessantes. Essa dedicação ao jogo e esse pé bom aqui um pouco desequilibrado. Talvez fosse 5,4 seria até mais interessante. Mas, enfim, eu dei uma upada na carta. Daqui a pouco a gente olha como é que ela ficou. E vale lembrar pra vocês que esse jogador tem uma versão que tem valor de mercado. Mas e aquele papo, né, galera? Partindo do ponto que é uma carta de graça, é uma vergonha se você pagar por esse jogador. E se você tiver a sorte de tirar num pacote, vende a carta, né, meu parceiro? Até porque é uma receita de fracasso, né? Você pagar pelo que você pode ter de graça e você tirar uma carta que você sabe que tem valor de mercado e colocar no time é coisa realmente de quem não tem muita noção do game. Então, não faça isso. E tem uma dica que eu não me canso de passar pra vocês. É de utilizar o aplicativo da Unitv. Se você tá procurando segurança, conforto, comodidade e, inclusive, muita coisa top, programação que reúne mais de 500 canais, é na Unitv. Faça o download utilizando o link que está aí na descrição desse conteúdo pra você e aproveite tudo aonde você quiser. Na tela do seu celular, aproveite também na sua Smart TV. E lembrando a vocês, uma coisa muito top. Sabe aquele celular cheio de informações e coisas que não servem pra você no dia a dia? A Unitv não te fornece esse tipo de experiência. Todo armazenamento deles é feito em nuvem. Então, assim, tá esperando o quê? TV ao vivo? Também tem aqui, ó, como vocês estão vendo. Faz o download aí e depois você me fala. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E de volta com vocês depois da nossa gameplay, rapaziada. Vamos falar aqui sobre o Almiron. Primeira coisa que a gente tem que considerar é a questão do pé bom. Fez diferença na carta o pé bom ali não ser um pé bom que seria mais equilibrado? E assim, meus amigos, eu acredito que não, tá? Mas diretamente a gente tem que levar em consideração que a carta foi recentemente lançada e existe talvez um mínimo de encanto com o jogador. Sobre questão da perna trocada, pra quem gosta de finalização com a perna canhota, acho que ficou muito top, tá? Sobre questão de velocidade em relação a recursos, curti demais também. Um ponto que vale ressaltar é que a velocidade média dele não é progressiva, manos. Não é aquela velocidade que ela vai aumentando de acordo com o que ele vai correndo. E sim, ela reduz um pouco. Mas por ser um jogador muito leve, eu acho que isso acabou um pouco meio que camuflado. Sobre a questão da dedicação ao jogo, se você vier me perguntar se eu acho que prejudicou o Almiron, pelo contrário, pra mim foi indiferente. Até comenta aí se você teve uma percepção totalmente diferente da minha. Mas num primeiro momento, nada a declarar. Até mesmo ali no duelo de ataque que eu imaginava que ele fosse ser totalmente nerfado pelos lances. Assim, dentro da limitação de qualquer ponta, ele até apareceu bastante. Uma média de cinco vezes, se você ali variar as táticas, utilizar 4-2-4. E inclusive, até a tática ali, 4-3-3, falso 9. Que é uma tática bem interessante pensando em pontas, né? Os pontas viram quase atacantes. Enfim, meus amigos, sendo muito sincero com vocês, por incrível que pareça, eu achei uma carta boa e uma carta útil, tá rapaziada? Mas assim, uma coisa que vale lembrar pra vocês sempre, que o Almiron, por estilo de jogo, ele é um ponta que busca ali mais velocidade e espaço do que necessariamente jogadas de ombro a ombro, tá? Então assim, se você gosta de pontas mais fortes, pontas ali que tenham um pouco mais presença física, talvez do Almiron não vai ser essa carta. Aí você tem ali o próprio Jairzinho, que eu já citei pra vocês. Tem muita gente que compra a carta do Mbappé atacante, Tots. Usa também nessa função. Tem gente que usa a carta do Salah, que efetivamente, fisicamente, é muito melhor que a carta do nosso glorioso Almiron, nesse aspecto de força. Se você me perguntar, o Bernardo Silva é melhor que o Almiron? Assim, eu acho o Bernardo Silva um pouquinho mais ágil. Mas diretamente, se a gente olhar ali, o estilo de jogo é praticamente o mesmo, tá? Principalmente nessa questão que tange a força, que são duas cartas bem parecidas nesse aspecto. Beleza? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. E ainda vale lembrar pra vocês também que eu achei a troca bem em conta, tá? Não achei uma troca abusiva, até porque todo mundo ganhou carta 111, todo mundo tem carta 108, 109 no estoque. E inclusive, né, também se você joga o mínimo do FIFA Mobile, você tem carta 110 sobrando que você não utiliza pra nada. Certo? Forte abraço a todos e é nóis. Tchau, tchau e até a próxima. Fuuu!